No mês de julho, o índice de inflação por faixa de renda teve aceleração em todas as faixas de renda. Segundo o estudo publicado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, revelou que o aumento dos preços foi maior para as famílias de renda muito baixa, chegando a 1,12%. Pessoas com renda alta, o índice chegou a 0,88%. A conta de luz, combustível e botijão de gás foram os itens que mais impulsionaram a taxa inflacionária e que pesaram no bolso do brasileiro. A alimentação, bebidas e ônibus urbano foi o segundo grupo que contribuiu para a alta da inflação da população de baixa renda. Ah, está bem caro, está bem difícil. O que está mais caro para você no orçamento familiar? É alimentação, é gasolina, conta de luz, o que pesou? Eu acho que em geral é tudo, mas o alimento está bem difícil, o arroz, o feijão, as verduras, tudo você vê, você está sentindo um aumento muito grande. E com essa inflação, com tantas coisas aí, com a inflação em alta, você sentiu que o salário diminuiu, que para fazer o orçamento familiar teve que encaixar? Tem que rebolar, tem que rebolar. Precisou fazer ajuste? Tem que cortar muita coisa, cortar muita coisa, que está difícil. Ainda está muito caro. A gente vinha aqui com 50 reais, você leva bastante coisa, vinha com 50 reais, você não leva nada. E o que está pesando mais? É alimentação, é gás, é conta de luz, o que está pesando mais? O gás e a luz. A luz foi muito alta dessa vez. Eu pagava 160, 170, veio 204. E foi o mesmo gasto do outro mês. Então quer dizer que o gás, a gente está pensando em fazer fogão na leia, cozinhar um feijão não dá. Você tem que ter lá uns 20 minutos de cozinhamento. E aí você vai ter, vai cozinhar um feijão, você vai cozinhar uma carne, então fazer um fogão na leia. E agora com essa inflação em alta, você sentiu que deu uma reduzida no orçamento familiar e precisou fazer reajuste? Tudo, reduzida tudo. Agora o meu não está falando para o meu filho. Meu filho achou que eu ia no outro mercado porque eu ia comprar fruta. Eu falei, vou ter que ficar sem a regalia das minhas frutas porque está tudo muito caro. Está tendo então que se adaptar. Adaptar com o que a gente pode. Não tem como você viver do jeito que eu vivia. Então eu tinha um nível de vida, hoje eu tive que abaixar. Porque não tem como. Muito caro. É um absurdo. E o que está pesando mais no orçamento familiar? É alimentação, gás, conta de luz? O que está pesando mais? Ixi, está pesando tudo na verdade. Tudo? Tudo. Nossa, cada vez que você vem no mercado há um preço, cada vez que você vem no mercado é só mais caro. E diante dessas inflações e dessas altas, você teve que fazer algum reajuste familiar? Ou sentiu que o salário diminuiu diante do preço das coisas? Ah, diminuiu bastante o salário. Pelo preço diminuiu bastante. Teve que fazer alguma adaptação? Ah, mais ou menos. Cortar alguma coisa? Cortar, é, com certeza. A carne principalmente, né? Precisou substituir? Nossa, a carne a gente abaixou bastante. A gente comprava muito, nós faremos bastante para a carne. Tchau. Tchau.